Que Bonito é o Céu Descubro tantas belezas, tudo isto faz sentido E uma coisa tenho certeza, que somente o ser suculento usaria esta beleza Ele é nosso Deus, Ele é nosso Criador Quem mandou seu filho ao mundo, pra ensinar o teu amor Ele é nosso Deus, Ele é nosso Criador Ele é nosso Criador, quem mandou seu filho ao mundo, pra ensinar o teu amor Eu olhando para o mundo, vejo tanta perdição As pessoas procurando, sempre alguma solução Já não se encontra a paz, muita falta de amor Venha descobrir em Cristo, o que no mundo não achou Ele é nosso Deus, Ele é nosso Criador Ele é nosso Criador, quem mandou seu filho ao mundo, pra ensinar o teu amor Ele é nosso Deus, Ele é nosso Criador Ele é nosso Criador, quem mandou seu filho ao mundo, pra ensinar o teu amor Ele é nosso Criador, quem mandou seu filho ao mundo, pra ensinar o teu amor Ele é nosso Criador, pra ensinar o teu amor Pra ensinar o teu amor